E o vizinho tinha um pitbull O pitbull tinha um metro e meio de altura Cachorro horrível Fortão assim Rapaz, parecia o Dimun E meu vô toda vez que vinha bebo Do bar Esse cachorro botava pra morder meu vô Mas botava, era quente pra morder Pra acabar com meu vô E meu vô morde, não morde E meu vô chute na barriga desse cachorro Chute na cabeça E todo dia era aquele fôlei Aí um dia eu fui buscar meu vô no boteco Falei, vô, a vó tá chamando nós pra ir embora Vamos, 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 não quero conversa Tá bom meu filho, eu vou beber só mais essas Duas garrafas aqui E vambora Todo dia meu vô bebia 6, 7 garrafas de 51 Quando ele amanhecia fraco Quando ele amanhecia mesmo forte, ele bebia de 15 pra cima Tranquilo, sem nem ficar tonto Aí vem vindo eu, mas meu vô Larraia esse cachorro Meu vô falou, meu filho vem pra trás de mim Que se ele vinha eu dou um chute nele que ele volta pra trás Larraia o cachorro Pô, o cachorro dizia ao meu vô Tá morder na minha perna Quando meu vô olhou que o sangue desceu na minha perna Aí meu vô ferveu Ele ferveu de raiva Ele olhou assim pro cachorro Pegou o cachorro, levantou assim por a boca Segurou assim ó, segurou aqui na parte de cima da boca Segurou aqui Fez só assim devagarzinho Rasgando o cachorro Rapaz Eu, ó Rasgando o cachorro Pois tu acredita que meu vô rasgou esse cachorro Da boca Até a ponta do rabo Rapaz, agora meu vô Era verdadeiro demais Ele nunca mentiu Olha, meu vô era tão verdadeiro Que se ele fosse um mentiroso Rapaz, toda vez que eu falo me arrupeu Se ele fosse um mentiroso Ele podia falar Podia mentir Que quem construiu o Cristo Redentor Tinha sido ele Ninguém tava na época Como é que ia saber? Mas ele foi verdadeiro Ele só contou pra nós Que só assinou o projeto Só fez o projeto Quem fez a construção E lá na placa Lá quem vai no Cristo Redentor sabe Todo mundo que vai lá Tem a plaquinha Todo mundo lê E fica por dentro Quem construiu Ele mesmo Meu vô assinou E disse assim Tô assinando Na placa tá dizendo lá Tô assinando Mas quem construiu não foi eu Os turistas ficam E quem foi se tu tá assinando E tu não construiu Quem foi construir Aí lá embaixo tá dizendo É que o povo é pressão Quem construiu foi Os predeiros Tá o nome dos predeiros Tudinho Os alecistas Quem puxa as fiação Pra iluminar Tá lá o nome de Tudinho Os armador Tá lá o nome de Tudinho Os capinteiros Tá o nome de Tudinho Meu vô Meu rapaz Um homem Um homem daquele Meu Deus E ele sempre fala pra mim Tu tá de prova Pra mim Meu filho nunca minta Porque no dia que você mentir Eu posso estar morto Eu levanto do túnel E vem o cara lhe dar as pancadas Moleque Por isso que eu nunca menti Não é por isso não É porque eu gosto da verdade Mas meu vô Ave Maria Minha referência mundial É meu vô 1977 Lá em Fortaleza Ceará Não era nem a cidade grande Que é hoje não Era só um povoadinho Até quem botou o nome Fortaleza foi eu Rapaz Aí eu fui pro garimpo Nessa época E deixei a mulher E o menino lá em Fortaleza Fui pro garimpo Rapaz Eu dei Eu bamburrei Cheguei lá no primeiro dia E de manhã Vinha cedo Bati numa minona de ouro lá Achei ouro Ouro Pra você ter noção Do tanto de ouro que eu achei Eu tive que ir lá mesmo Eu comprar uma caçamba Pra trazer o ouro Pra Fortaleza Caçambona cheia de ouro Trouxe pra Fortaleza Primeira coisa que eu cheguei Que eu pisei em Fortaleza Eu digo Elon Que era um amigo nosso Elon Elon Abre uma firma Pra tu de carro Viu Porque todo cidadão Que tem de Fortaleza Vai possuir um carro Que quem vai dar sou eu Um carro e uma casa Mas tu vai e abre uma firma De carro Que eu vou comprar Tudo de ti a mão Tá bom Ele correu lá Mexeu nos papel Pensou que ele tava Com uma firmezinha de carro Eu falei Pode pedir que o carro É no balde Que todo cidadão aqui Vai ter um carro digno Rapaz Ele comprou o carro Ele comprou o carro E confiado nele E eu Troquei o ouro Pelo dinheiro O dinheiro na mão dele Moço Aí Ele ficou rico Assim Do dia pra noite O Elon Aí passando o tempo A firma dele Foi crescendo E eu comprando o carro Só na mão dele Dinheiro pra lá E eu Não tinha dó não Eu dava pedras e pedras Abusei dinheiro Pedra de ouro pra ele Aí Quando foi passado o tempo O meu dinheiro acabou Gastei tudo com bebida Carro e mulher Né Aí Ele ficou rico Meu dinheiro foi todinho pra ele Aí o O nome dele Nós chamamos ele lá Na época De Elon E O apelido dele era Mosca Elon Musk Mosca Aí quando ele ficou rico Ele não queria que chamasse de Mosca Mas não Aí mudou ele Como é que nós chamamos? Elon Musk Olha Mudou quase nada, né De Mosca pra Musk Aí o povo chama ele hoje De Elon Musk Parece que ele foi até embora Aí pra fora do Brasil Não tá morando aqui mais não Quando eu morava em Anápolis Tinha um amigo meu lá Que era o Candango Ele rumava a televisão Ele rumava a ventilador Ele rumava a som Rádio Tudo Aí eu digo Candango é um ventilador pra mim Rapaz Tá ruim pra dormir aqui É muito calor E muriçoca Rumo um ventilador pra mim Dormir Mas o menino e a mulher Ele na hora arrumava Que ele vinha ali Pode pegar Eu digo Mas quanto é Não, depois tu me dá uma franga Uma franga das que tu cria lá Tá kit Não, então tá bom Peguei esse ventilador Rapaz Eu fui dormir de noite Mas a mulher e os meninos Porque os meninos eram pequenos Dormia mais nós na cama Rapaz E nós foi deitar E eu liguei esse ventilador Rapaz Chegou e me arrupeu Na hora que eu lembro Quando eu liguei esse bicho Ele já jogou nós assim Vai Imprensou nós assim na parede Imprensou nós na parede Tava tudo assim Olha rapaz Os meninos também Imprensados na parede E o vento segurando nós Assim Quero pra emagaiar na parede Forte, forte Fez aquele ridimunho assim Com coberta Com tudo E a mulher rodando No meio do ridimunho Eu pelejava pra pegar ela aqui Puxar no pé dela Pra ela parar de rodar No ridimunho Mas não dava conta Não que eu também Tava pregado na parede Imprensado com o menino também O menino começando a chorar Aí o cachorro Entrou no quarto Pra saber o que era O cachorro também Foi jogado pra cima E ficou imprensado lá Rapaz Ô agonia Meu Deus Aí Não sei Rapaz Ô rapaz Foi Deus mesmo Que deu um pico de energia Tá Que estourou Fiação da rua Estourou tudo E choque Faz Tá 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 E esse ventilador Desligou Aí no que ele desligou Os meninos que estavam Pés do teto Caíram E eu Caí também A mulher caiu E o cachorro Aí eu fui atrás do candango No dia seguinte Eu tinha quase morrido Depois que eu descobri Ele fez aquele ventilador Com o motor de um avião Que ele achou no lixo Fez aquele ventilador Aquilo era motor de avião Rapaz Depois eu fui olhar As paredes da minha casa Tava tudo rachada Quase que esse Que esse ventilador Carrega a casa com tudo Derribe a minha casa Mas eu nunca mais tomei Eu falei com o candango Nessa época Nós morávamos lá em Grajaú Maranhão Rapaz E eu toda vida Aconteceu no Jacob Porque ele era um cabanovo E não sabia muito das coisas Era inocente demais Quando nós estávamos voltando Da roça de Mio Ele ainda estava levantando Olha Onze horas da manhã Nós vinhamos para almoçar E ele estava levantando A mulher racha ela no quintal E ele ainda acordando Amor tem café já feito E eu cheguei nele Falei assim Já acordo Só para ele Como nós somos amigos Fomos criados juntos Esse negócio do caba Estar acordando tarde Não dá certo Viu Você tem que passar Segurança para a sua mulher E outra O caba que dorme demais Os outros chegam Carregam a mulher dele E ele não vê Ah Isso é conversa Eu digo não Então tá bom Eu conselho que eu estou te dando Por a experiência que eu tenho Mas se você é de maior Você se vira Já é barbado Tá bom Rapaz isso foi em 5 de outubro De 1986 Lá em Grajaú Maranhão Deu onze e quarenta e quatro Nós estávamos chegando da roça Para almoçar Olhamos para a casa dele Aí lá vai ele levantando Coçando a barriga Onze Olha aí eu andando no meio dia Coçando a barriga Ele disse assim Mulher cadê o café? Oiô Não tinha ninguém Arrastelando o quintal Foi na cozinha Não tinha ninguém Foi no quarto Oiô No Grajal lá Não tinha nem A roupa mais da mulher Mulher? Mulher? Cadê? Os vizinhos Só chegaram lá para falar Rapaz O Liuntino carregou Tinha mulher Ele chegou aí O único bem que o Liuntino tinha Era um carrinho de mão Disse que ele chegou Com esse carrinho de mão No Zerado Chegou com esse carrinho de mão Disse que botou o fogão dentro Botou o bujão de garra Até os pezinhos do bujão de garra Ele botou dentro Botou a roupa da mulher Até a garrafa Que o pai do Jacó Tinha dado para ele Pegaram e botaram no carrinho de mão Deixaram ele sem nadinha Até o pote Aquele filtro São João Botaram dentro do carrinho de mão E levaram Agora para onde? O Jacó O Jacó ficou sabendo Ficou sabendo Que ela estava trabalhando Vendendo pastel e coxinha Na rodoviária Lá de De arame Para um de lá Para ganhar o dinheiro Disse que não Aí disse que ficou sabendo Mandou um recado para ela Lá Para ela voltar Disse não Eu não quero um pomô Ela mandou outra carta Voltando para eles Eu não quero um homem pomonha não Eu quero um homem Eu li um tino aqui Ela acorda cedo Quando eu levanto Ele já fez tudo dentro de casa E vai trabalhar e volta E no que eu preciso Ele está ativo Para me ajudar Eu quero um homem assim Firme Negamente tu não Tu é pomonha Falou para o Jacó Rapaz Esse homem chorou Esse homem chorava E o endo hoje mora mais a mãe Mulher nenhuma quer Mas falta de aviso foi? Não foi Aí a primeira vez Que eu fui no cabaré Da mocinha aqui em Palma Eu tinha acabado de comprar Um perfume que era Estava na moda Era leite de rosa Um rosinha Que tem um perfume bom também Rapaz Onde o caba chegava cheiroso Com aquilo ali As mulheres Avançavam Eu digo Vou testar esse bicho E comprei um Daquele vidinho rosa Passei assim E fui Pai Cheguei lá Onde eu cheguei Cheiroso As mulheres Quis avançar nele Cada um pegou Num braço aqui E começou a puxar E eu digo Dizendo assim É meu Eu vim primeiro Eu tava na vez Eu Carmo gente Aqui eu dou conta Das duas Não Que era Queria Porque queria E puxando eu Quase pra apartar Eu no meio Puxando força Mesmo E eu me vi Aperreado E eu pensei Que ia morrer Bem ali Rasgou A camisa Rasgou De tanto elas puxaram Aí quando começou Rasgar aqui Cortar o meio Dos peitos Aqui Que ia me apartar Mesmo Eu Puxei elas aqui Sabe pra lá Rapaz Que dia de rumação É essa Eu não tô dizendo Que eu dou conta De vocês duas Disse Não Se for pra dividir Homem eu não quero E a outra também Eu também não quero Não E saiu zangada Eu digo Rapaz Que pré-fumizinho bom É esse Lá em Timão Maranhão No Coru Coru Rapaz E não era nem Timão A cidade que é grande Hoje não Era só um povoadinho Quem botou o nome Timão Foi eu Lá Aí fui pescar Eu e o Jacó Eu digo Jacó Como é que nós faz Que nós não tem Linha de anzol Aí ele pegou Um saco daqueles De carregar cebola Vermelho Aquele saco vermelho De carregar cebola E me andou Uma linha na outra Uma linha Ficou uma linha grande Aí eu me dei Uma e ele ficou Com a outra Fomos nós pescar Joguei o anzol Rapaz Na primeira Vez que eu joguei o anzol Um peixe Ó E me puxou Ia me levar Pra dentro d'água Ia me engolir Com o anzol E tudo E o Jacó Pá Pegou de meu braço E fiquei Naquela luta Quase pra apartar Eu no meio Ah bicho pesado Mas eu digo No sol Ele pode me matar Mas eu não solto Eu era teimoso Quando eu puxei Assim Eu fiz assim Rapaz No que eu puxei Esse peixe Ele era tão grande Que a metade da água Do corvo secou Secou Eu joguei ele assim Bah Ele caiu por cima Do Jacó O Jacó caiu Com as moros no chão Caiu pronto já Com o peixe Aí Rapaz Pra nós levar Esse peixe Nós tínhamos que chamar O pessoal do povo Do quarto Pra levar esse peixe Aí chegou lá Pra tratar esse peixe Não era com faca Não Pra tirar as escamas Não Era na enxada Era capinando As escamas Do peixe Rapaz As escamas Desse peixe As mulheres Pegaram pra fazer Abano Pra abanar o fogo Era fogo Só fogão a lenha Naquela época Lá no timão Peixe grande Nós alimentamos Aquele povo lá Quase três anos seguidos Ninguém trabalhava mais Ninguém dava um prego Na barra de sabão Só sustentado Por esse peixe Tá o final do jogo aqui Que não deixou mentir Aí lá em Balsa Maranhão Em 82 Não era nem a cidade grande Que é hoje Balsa não Era só um povoadinho Até quem botou o nome Balsa Foi eu Aí quando eu perdi Outro O povo falou Vamos botar o armário De candidato A prefeita Eu digo Não Eu não vou não Digo Aí o povo falou assim Vai Porque você Nós gosta de você aqui Aí o outro quis levantar Pra disputar contra eu O povo já Deu uma sola Uma vaia nele Lá deram uma taca nele Pra lá e falou Não aqui não tem concorrente do armário É ele e ele Acabou Aí eu É se o povo quer Rapaz No primeiro dia de mandato Que é onde eu pisei o pé Na prefeitura Que me deram aquele caderno De lei E eu falei assim Eu botei assim Cabaré público Para todo E abriu Abriu o cabaré público E eu digo assim Todo homem Independente de sua condição financeira E de sua raça De sua cor Ele Tem acesso a uma mulher Disponível pra ele Rapaz Medir o grau de felicidade Lá Balsa tava ganhando De mil a zero De qualquer município Do mundo Fizeram a pesquisa Balsa era a cidade Mais feliz Do mundo O povo lá O pessoal Só rindo pras árvores O tempo todo Rindo Achando bom Só por causa desse cabaré público Rapaz Festa Festa Cidade animada Todo mundo amigo Se gostando E aquele negócio bom E o pessoal falou Não Vamos botar esse gestão Amanhã pra presidente Eu digo Não Ó Vocês queriam que eu fosse prefeito Eu fui Agora daqui Eu não vou mais pra frente não Porque eu tenho uma roça de mim Pra me cuidar Tem um menino Tem uma bicicleta monarca Que do dia que eu pisei nessa prefeitura Nunca mais Eu nem lavei ela Viu Tem uma roça também Lá de arroz E tô capinando o lote De frente Ele é a charca do Veadeus Eu nunca mais Tomei de conta desse serviço Então Acabou o mandato aqui Eu vou voltar Pra minhas coisinhas Ou vocês caçam Outro prefeito Mas eu deixei uns projetos lá Que o outro que assumiu Balsa cresceu Balsa ficou uma cidade muito boa Pra morar Por causa de eu E o nome Balsa Quem botou foi eu Tá o final do João Que não deixou mentir E aí Quando eu morava no Tum Tum Eu era jogador de futebol da cidade O melhor time do mundo Foi o nosso na época Foi de Tum Tum Do município E por causa de eu Eu Os cabos eram encabulados comigo Mas é porque eu era acostumado Correr atrás de caça De tatu E a carreira era grande No mata E quando eu ia jogar bola Era mais ligeiro do que os cabos Os cabos diziam que eu tava Eu tava mexendo com bruxaria Não era Era porque eu era ligeiro Pra correr Eu Bati o escanteio Quando pensava que não Eu mesmo cabeceava E fazia o gol Lá no jogo E os cabos ficavam Encabuladinhos Eu digo Não, comigo é assim Aí eu tava aqui na frente Do adversário Eu tocava Eu mesmo corria Não era a cidade Não era a cidade grande Que hoje não Era só um povoadinho Quem botou o nome Porto Foi eu Eu gostava desse nome Rapaz Tava tendo uma praga De alienígenas Vindo E derrubando plantação E matando gado E a prefeitura Endoidou A prefeitura de Porto Como é que nós vamos fazer Esses alienígenas Porque não tinha nem Não passava nem na televisão Nessa época Sobre alienígenas Não Aí o prefeito chegou E falou Quem é os cabos mais Valentes que tem aqui De Porto Nacional Mandaram chamar eu lá em casa Aí junto Aquela turma Oito a nove cabos Não tinha medo de nada Pra acabar Pra esperar esses bichos Na hora que eles Parecessem Nas plantações Era pra meter fogo Sem dó Era autorizado Por a prefeitura Rapaz Aí lá vai nós Esperar um dia Ficou três numa plantação Três na outra Três na outra Aí lá Aí onde eu tava Tava eu, Jacó E o Manoelia Rapaz Pensava que não Ia dando mais ou menos Três da manhã E nós não tinha nem Piscado oi Esperando que nós Tinha uma sede De matar esses alienígenas Que tava acabando Com nossas plantações Rapaz Deu três da manhã Aquele bichão Não tem barulho Nenhum de motor Descendo assim ó Cada alienígena Um maior do que o outro Com as foices Na mão Eles derrubaram As plantações Era de foice E mataram o gado Também com foice Eles tinham as foices E desceram Rapaz Ele estava assim Descendo por uma luz Essa luz Ela Sobe a pessoa E desce Começaram a descer O Jacó Espera aí Espera eles descer Que eles vão ficar coados Aí eles desceram E começaram Com as foices Onde nós olhávamos Descendo Descendo Aí eu emendei Logo um nos peitos Com a garrocha Pegou nos peitos Ele caiu E os outros Já se apavoraram E eu Nós só Tá Tá DRB DRB Mais ou menos 45 Alienígena Bala E a nave Já tava doida Cadê os homens Foi embora a nave Ele ficou tudo morto lá Não tinha nada Não tinha foto Não tinha retrato Pra tirar Não tinha como tirar retrato E hoje os cabos Dizem que é mentira Mas a minha experiência Tá aqui Assinado na carteira Por a prefeitura De Porto Nacional Assinado e carimbado Eu era autorizado A matar alienígena Na época E assim Nós salvemos a cidade Dessas pragas Que são as pragas Eu falei assim Rapaz Não quero beber uma Hoje não Tô cansado Ele disse Não vamos beber uma Na mocinha Daqui nós vamos assistir A luta Aqui Tem uma luta Na Globo Rapaz Aí nós no meio Dessa bebição de cerveja Na mocinha lá Começou a briga Nós no meio Eu sei que do meio Por fim Moço Uma briga feia Pau de briga Pau de briga Que o telhado Da mocinha Lá do boteco Subia e descia De tanta pancada De briga Que tava tendo lá dentro Aí do meio Por fim Eu dei uma sola Num negão Dei uma pisa Nele Num negão Fora tão grande Deixei ele estirado No chão Eu falei Já corra Vamos vazado aqui Vamos assistir a luta Ele disse Vamos embora Cheguei em casa Liguei na Globo Rapaz Eu tenho até medo Que aquele sol Me lembra da tragédia Aí a mulher falou assim Do plantão Gente A luta de hoje Foi cancelada O lutador Anderson Silva Foi agredido Aí num boteco Da cidade E não tá em condição De lutar Pegou uma pisa Rapaz Só porque eu queria Assistir essa luta